A CIDADE NO BRASIL 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 o o o o o o o Bravo, bravo. 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 Obrigado. 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 A lม te dite. I'm going up a knife. I'm doing this. I'm going... Paz, paz Daí tu, louco, tu Paz, paz 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 Paz Paz, paz Paz Paz, paz 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 Bravo André, bravo Ibro Grazie Grazie A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, obrigado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Boa voz, puxa, põe, põe! Glamas, na pocetisacu, chute! Treba aplaudit! Viste, el? Da édulo! Bravo, Diego! Bravo, Maester! Dobra! Dobar skok, dobar chute! Rukama, sutiha! Rukama, sutiha! Agne mini, šli, beter, si, aad! Bravo, Agne! Rapsa, sutiha, sutiha! Rapsa, sutiha! Onõne, ühtelit! Da, node, kõik ta! Kõik teha, põe, põ kõik! Sutiha! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. A CIDADE NOVA 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 Obrigado. 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 E aí, e aí, e aí, e aí. E aí 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 E aí